Essa música não tava no disco, a gente foi assinar o contrato na gravadora e a gente tava, de repente aparece o Silvio e Luiz na nossa frente que era o nosso ídolo máximo de jogar botão Baita referência Você vai gravar com a gente no disco, do nada E o disco tava pronto Sério? Ele falou, porra, mas eu não canto em inglês Falei, não tem problema, amanhã você vai ter uma música A gente foi pra casa, os três fizemos uma música na hora Em meia hora a gente fez futebol Silvio, ligamos na época Amanhã, estúdio, gravou Foi um sonho pra nós Que legal Foi só pra ter o Silvio e Luiz no disco E tá registrado Eu falei bobagem quando ali foi uma virada de vocês pararem de cantar em inglês e fazendo algo em português Na verdade é a única música do Dr. Sim em português De 11 discos Mas todas as outras bandas foram Banda Tafo, Banda Platina, Chave do Sol Aquela que vocês fizeram com o Suplico Roger Também, a própria Buzique É, encolherado A própria Buzique, que foi uma banda que a gente lançou Quando o Dr. Sim fez um hiato de dois anos Também era em português Então a gente tem assim 80% dos trabalhos são em português Porém, o que durou mais e é a banda principal É o Dr. Sim E agora, minha banda maravilhosa aqui Por a que eu tô emocionado E feliz demais de estar aqui Pra poder falar que dia 8 Falaremos, é Falaremos Já oito tem clipe Vamos falar do lançamento do clipe dia 8 E vamos fazer um som ao vivo Ó, Adriana Brothers fala assim Eu gosto de futebol, homem e rock Só não pode ser vascaíno E Renato Mercúrio fala E tem mulher que gosta de futebol, mulher e rock e rock Sim Oito Sim